Atenção senhoras e senhores, criançada, criançada, se afasta da janela, você que mora em apartamento, você que mora em apartamento, se afasta da janela. Se você mora em apartamento do pá, diga a sua mãe pra sair da cozinha, que as paredes fininhas do apartamento do pá, né? As paredes bem fininhas da cozinha, é. Não, apartamento do pá, a mulher, essa hora tá descassando, assim, pula pro almoço, os vizinhos estão chorando, que é bem fininha a parezinha, né? Eu não sei como não cai, que ele vai pra desopor. Peraí que eu vou te alugar o ponto, que isso não vai tudo no meu ouvido. Você tá bem? Se continuar desse jeito, não dá tempo de chegar o transmissão. Vamos tocar o fogo do transmissor aqui, vai, né? A antena balançou, a antena balançou. Exclusivo!